Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira aula do curso Musculação 360, onde nós vamos abordar aqui artigos científicos, análises de estudos científicos. Nós vamos ver a ciência e ver como que a gente pode colocar essa ciência na prática. O primeiro estudo que eu vou trazer aqui para vocês, para abrir aí a nossa temporada de vídeos que você vai assistir aqui na EMP Science, é sobre um artigo publicado no ano de 2019 por Zaroni e seus colegas. Esse artigo aqui foi um grande diferencial na literatura e realmente deu um olhar diferenciado para o fracionamento de treino. Pois é, então nós vamos discutir esse estudo científico aqui, que vai falar sobre fracionamento. Na verdade, nós vamos conversar então sobre frequência de treinamento. Então, como que foi aí a historinha desse artigo científico, a metodologia do trabalho? E claro, vou mostrar para vocês os resultados, sempre apontando coisas importantes para a nossa aplicação prática, dentro da área do treinamento, da área da educação física, claro aqui, da musculação mais propriamente dita, sempre com bastante crivo científico. Isso é muito importante. Outra coisa fundamental aqui é que eu vou passar por coisas estatísticas também, pessoal. Então, volta e meia aí eu vou explicar também assuntos estatísticos. Isso é muito importante. Eu sou professor de biostatística, sou professor de estatística aplicada à saúde, então acredito que vai ser uma grande festa do conhecimento científico esse curso aqui do Musculação 360. Beleza? Vamos lá. Vamos para a historinha do artigo científico aqui. Olha só. O objetivo foi comparar dois protocolos de treinamento. Um protocolo eles chamaram de split, um grupamento muscular por sessão. O outro grupo eles chamaram de total, um exercício por grupamento muscular por sessão. Foram recrutados para essa pesquisa 18 homens, eles eram jovens e treinados, e foram submetidos a um programa de exercícios físicos durante oito semanas. Foram analisados a força máxima dinâmica no teste de 1RM, e a espessura muscular por meio da ultrassonografia para avaliar aí a questão do aumento do volume muscular. Houve registro da alimentação, show de bola, importante isso, né? E também não houve consumo de suplementos alimentares, especialmente aqueles suplementos que podem interferir diretamente no ganho de massa muscular e no ganho de força, né? Como a creatina, whey protein, entre outros aí. As avaliações ocorreram na semana 1, na semana 4 e na semana 8. Sobre os protocolos de treinamento, split é chamado de blitz também. Costumeiramente ele é chamado de blitz, que é aquele tipo de treino que a gente faz um músculo por sessão. A gente escolhe um músculo e treina aquele músculo. Exemplo, bíceps. Hoje vai ser o treino só de bíceps. Hoje vai ser o treino só de tríceps e assim por diante. O grupo total também pode ser chamado, que inclusive é mais chamado dessa forma, de full body, que é aquele grupo que vai fazer o corpo todo. E aqui nessa tela tem as características principais dos participantes. Como eram 18 homens, né? 9 homens foram sorteados para o grupo split. 9 homens foram sorteados para o grupo total. E aqui você pode observar a idade desses participantes, na média em torno de 25 a 26 anos. Estatura em torno de 1,77m, 1,79m. Massa corporal, peso de balança mesmo, tá? 83, 84 kg. Experiência com treinamento aí na média, eles tinham 6 anos e meio de experiência. Então, bastante tempo aí de treinamento. Realmente eram indivíduos extremamente avançados. Agora vamos discutir como é que foram os treinamentos, pessoal. O grupo total, veja o seguinte, eu até coloquei na corzinha diferente aqui, para ficar mais fácil para vocês observarem. Está vendo que tem aqui o supino inclinado com halteres. Está vendo aqui que tem a rosca bíceps, agachamento, puxador costas, tríceps polia. Então, na segunda-feira, que foi o primeiro treino da semana, o grupo total body fez um exercício por músculo. Só não teve musculatura de deltoide. Não sei por que os autores não colocaram treino de deltoides, tá bom? Mas não teve. Então, aqui veja que tem um de peito, um de bíceps, um de quadríceps, nesse caso aqui, né? Um de dorsais e um de tríceps. Na terça-feira, foi supino inclinado com barra, rosca, bíceps banco 45 graus, leg press, puxador articulado, tríceps testa. Está vendo que, apesar de ser um exercício por músculo, os exercícios foram diferentes da segunda-feira. Na quarta-feira, supino reto com barra, rosca, escote com halteres, afundo com barra, puxador triângulo, tríceps testa polia. Na quinta-feira, supino inclinado na máquina, rosca, escote, barra, agachamento no rack, remada baixa e tríceps paralela. Na sexta-feira, supino reto máquina, rosca martelo, levantamento terra, remada baixa e coice na polia. Então, repare que foram cinco exercícios de peito, cinco exercícios de bíceps, cinco de membros inferiores, cinco de dorsais e cinco de tríceps. Porém, esses exercícios foram diluídos ao longo da semana, fazendo exercícios diferentes de segunda a sexta-feira. O grupo split fez os mesmos exercícios, porém, concentrou tudo em um dia. Exemplo aqui, na segunda-feira foi o dia de peitoral. Supino inclinado com halteres, supino inclinado na barra, supino reto com barra, supino inclinado máquina e supino reto na máquina. Então, veja que foram os mesmos exercícios que o grupo total body, só que concentrou tudo na segunda-feira aqui. Na terça-feira foi o dia do bíceps, na quarta-feira foi o dia de perna, digamos assim, membros inferiores. Na quinta-feira foi o dia de dorsais e na sexta-feira foi o dia de tríceps. Então, a diferença aqui foi apenas o fracionamento. Número de séries, repetições. Três séries de 10 a 12 repetições até a falha concêntrica, com 60 segundos de intervalo. Então, aqui foram 15 séries para cada agrupamento muscular, isso se contar cada grupo muscular como único aqui. 15 séries tanto para o grupo total, tanto para o grupo split. Então, o que diferenciou aqui foi o fracionamento. Simples assim, um artigo simples de entender, tá? Bem simples. Vamos para os resultados. Agora aqui a gente vai analisar aqui com bastante cautela esses resultados. Olha só que legal, esse estudo aqui ficou bem legal mesmo, tá? Você está vendo aqui nessa parte superior o grupo total body, aqueles homens que fizeram um exercício por músculo por sessão. E aqui embaixo nós temos o grupo split, aqueles homens que fizeram o método blitz, né? Que foi um músculo por dia. Um dia só de peito, um dia só de bíceps, assim por diante, como a gente viu na tela anterior. Aqui nós temos as variáveis em relação à força máxima do teste de 1RM. 1RM no supino, 1RM no agachamento e 1RM na remada para ambos os grupos. Valores pré, valores pós. Aqui nós temos um delta percentual médio, né? Ou seja, modificação percentual antes e depois na média. Aqui o valor de P. E aqui nós temos o tamanho do efeito. O tamanho do efeito é uma análise estatística utilizada para verificar a magnitude da intervenção. Pode ser classificada como trivial, pequena, moderada e grande, né? Grande tamanho de efeito. Alguns autores, alguns livros vão trazer como muito grande ou extremamente grande tamanho de efeito, que é independente do valor de P. Ou seja, pode acontecer de nós termos um valor de P não significativo, mas ter um tamanho de efeito grande naquela intervenção. Particularmente falando, gosto bastante do tamanho e do efeito para tipos de pesquisa como essas aqui. Olha só, vamos observar aqui que ambos os grupos conseguiram aumentar a sua força máxima em todos os testes. Supino, agachamento e remada. Mas eu quero uma atenção aqui nesse delta percentual. Você pode verificar aqui no agachamento, está vendo? Esse agachamento aqui, no RM no supino, o grupo Total Body aumentou em média 8,5% a sua força máxima. No agachamento foi 18,5%, com tamanho de efeito moderado. 1 RM na remada foi de 6,6%. No grupo Split, 8,2% no supino, 8,8% no agachamento e 6,6% na remada, com tamanho de efeito pequeno, small, pequeno, nos três testes. No grupo Full Body, teve um moderado aqui, está vendo? Esse moderado aqui mostra para a gente que essa intervenção para o agachamento foi levemente superior. E é interessante que foi mais do que o dobro em valores percentuais do que comparado ao grupo Split. 18,5% é duas vezes mais, pelo menos, duas vezes mais do que 8,8%. Será que se a intervenção durasse mais do que 8 semanas, talvez nós não veríamos aqui uma diferença estatística entre os grupos no RM para o agachamento, pelo menos? É uma pergunta que a gente pode fazer aí. É claro que o estudo não respondeu isso, porque só foi 8 semanas. Mas e se fossem 16 semanas, 24 semanas, 1 ano? Será que a gente veria diferença na força observando esses fracionamentos? Vamos observar aqui agora a espessura muscular vista por ultrassonografia. Olha que interessante, vocês vão gostar disso aqui, olha só. Temos aqui novamente o grupo Total e o grupo Split. Variáveis. Espessura muscular dos elbow flexors, EF, ou seja, dos flexores de cotovelo, bíceps, braquial. Aqui nós temos do tríceps braquial e aqui do vasto lateral. E aqui também para o grupo Split. Valores pré, valores pós. Delta percentual novamente aqui, valor de p, veja que todos os grupos ganharam espessura muscular. E aqui o tamanho do efeito. Veja que já começa a ser bem diferente, né? Quando a gente fala de hipertrofia, tudo é diferente, né, pessoal? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui são para os flexores de cotovelo, para o bíceps braquial, nesse caso, e para o vasto lateral. Isso aqui que estão circulados aqui. Nessas variáveis analisadas no grupo Full Body foi superior ao grupo Split. Então, diluir o volume, fracionar o treinamento fazendo um Full Body, foi mais eficiente para a musculatura do bíceps e para a musculatura do vasto lateral do que o grupo Split. Muito legal, né? Muito legal mesmo essa informação. Agora vamos olhar aqui essa imagem, que é muito legal, que eu chamo de cabo de guerra da estatística. Para você entender de forma bem didática isso aqui, imagina a brincadeira do cabo de guerra, sabe? Que tem uma equipe de um lado, uma equipe do outro, tem um cabo de guerra, e a intenção é puxar aquela corda, aquele cabo de guerra, para o seu lado. Aqui acontece também dessa mesma forma. Nós temos de um lado uma equipe, do outro lado outra equipe. Que nesse artigo científico aqui podemos dizer que uma equipe é o grupo Total Body, o grupo Full Body, que fez um exercício por músculo por dia, e o grupo Split do outro lado, né? Equipe do Split, aquele grupo que fez um músculo por dia. Nós temos aqui à esquerda as variáveis, né? Um RM no supino, um RM no agachamento, um RM na remada, espessura muscular do bíceps, espessura muscular do tríceps, espessura muscular do vaso lateral, carga de treinamento, e aqui é o volume total de treino, medido por séries vezes repetições, vezes o peso, a carga externa, e aqui a carga interna, que é a percepção de esforço multiplicado pelo volume de treino. Vocês estão vendo que todas essas variáveis têm um círculo preto no meio, né? Esse círculo preto representa a média, e essa barrinha na horizontal, na cor mais preta, significa o desvio padrão, ou seja, onde estão os indivíduos, todos os indivíduos. Quanto maior for essa barrinha horizontal pretinha aqui, significa que as respostas foram mais dispersas, foram mais heterogêneas, mais diferentes umas das outras entre os indivíduos. E esse tracejado na vertical aqui, com essa barra vertical cinza em volta, é a divisória entre os grupos, é a divisória do cabo de guerra. Então, qual que é a intenção? A intenção é trazer a bolinha preta para o seu lado, e também a barrinha horizontal. Quanto mais for para um lado, mais aquela equipe se destaca. Para realmente ter diferença estatística entre os grupos, é necessário que o círculo pretinho e a barra horizontal preta esteja toda de um lado só. Se por acaso a barrinha horizontal preta estiver tocando o outro lado, ou tocando aqui a barra tracejada, significa que não teve diferença. Diferença nesse caso entre os dois grupos. E ainda nós podemos utilizar o tamanho de efeito como uma forma qualitativa de apresentação dos resultados. Você já vai entender, daqui a pouquinho eu vou mostrar variável por variável. Olha só, para um RM no supino reto, veja que a bolinha preta está mais para o lado esquerdo, mas ainda toca o centro. Segundo os autores desse estudo científico, foi trivial. Isso significa dizer que tanto faz fazer um músculo por dia, ou fazer um exercício por músculo por dia, para aumentar a força no supino, é indiferente, é trivial. Para o agachamento, veja que já foi bem diferente, até porque quadríceps, pessoal, primeiro que são muitos músculos e músculos grandes, então, com certeza, a gente tem uma resposta bem mais heterogênea. Olha só, foi incerto. É incerto dizer que fazer um músculo por dia, ou fazer um exercício por músculo por dia, aumenta a força no agachamento. Apesar de que o grupo que fez o full body, que conseguiu diluir o volume, teve o dobro, mais do que o dobro, na verdade, de aumento de força pré e pós. Só que teve indivíduos no grupo split que ganhou muita força. Então, puxa o cabo de guerra para o seu lado, causando incerteza na confirmação desses resultados. Para a remada baixa, veja ali que, olha só, o círculo está bem perto da média, e a barrinha está bem curtinha, significa que os dados foram bem parecidos, então, com certeza, muito trivial. Agora, para os flexores de cotovelo, não. Olha só, para o bíceps braquial, não. Está vendo que a bolinha preta está tudo para o lado esquerdo, inclusive a barrinha horizontal preta. Então, aqui podemos dizer que, muito provavelmente, fazer um exercício por músculo por dia favorece o ganho da massa muscular na região dos flexores do cotovelo, o bíceps braquial. Para o tríceps braquial, por pouco, por muito pouco, o grupo total body também não se beneficiou. Aqui nós podemos dizer que é incerto, justamente porque a barrinha está um pouco para a direita. Teve indivíduos do grupo split que ganhou o tríceps, e ganhou bastante, inclusive, fazendo o músculo por dia. Para o vaso lateral, não. Provável. Não foi muito provável como no bíceps, porque a bolinha está um pouco mais perto da média, mas a barra horizontal pretinha está tudo para o lado do total body. A carga total de treinamento, provável também. Veja aqui, ó. A bolinha está para cá, para a esquerda, e a barrinha horizontal preta. Carga total de treinamento foi superior por quê? Depois, na próxima tela, você já vai entender. Então, segura aí. Carga interna, volume multiplicado pela percepção de esforço, possível trivial. Isso significa dizer que a percepção de esforço não foi alterada em relação a dividir ou não dividir o treinamento. Agora, essa imagem aqui mostra para a gente bem aquilo que eu estava comentando com vocês sobre a carga de treinamento, o total load lifted, que nada mais é do que as séries vezes repetições, vezes o peso. Então, 3 vezes 10, vezes 20, 600. Então, é a carga total de treinamento, a carga externa, aquilo que foi realizado. Você pode observar aqui na barra vertical branca, o grupo full body, e a barra vertical preta, que é o grupo split. Veja que tem uma diferença estatística entre os grupos. Isso significa dizer que esse grupo aqui teve um volume total de treinamento superior, estatisticamente falando, do que o grupo split, em torno de 22,3% a mais do que o grupo split. Então, eles fizeram mais trabalho, conseguiram mover mais volume, quando a gente olha séries vezes repetições, vezes o peso. Na carga interna, em que os autores fizeram a multiplicação do tempo subtenção, pela OMNI, que é uma escala específica para a musculação, temos então a carga interna. Veja que não teve diferença estatística entre os grupos. Agora, o seguinte, por que isso aqui aconteceu? Por que o grupo total body, o grupo que fez um exercício por músculo por dia, conseguiu mover mais peso? E por que eu sei que é o peso? Porque lembra que as séries repetições eram 3 séries de 10 a 12. Então, aquilo era fechado. O peso que ia se alterando ao longo do tempo. Então, quer dizer que a carga externa pode ser modificada pelas séries repetições? Claro, se você tem 3 séries de 10 vezes 20 quilos em um determinado exercício, você tem 600 quilos de volume total naquele exercício. Se você fez 4 séries ao invés de 3, eu tenho 4 vezes 10 vezes 20. Eu tenho 800. Não mexi no peso, nem na repetição. Mexi na série. Então, qualquer uma dessas 3 altera a carga externa. Então, por que eu sei que é o peso? Porque as séries repetições, como eu falei para vocês, eram fixas. O peso foi melhorando ao longo das semanas. Aqui teve, então, 22,3% a mais que o grupo split. Já na carga interna, não teve diferença. E por que isso aqui aconteceu estatisticamente falando? Olha só. O fato de diluir o volume ao longo das sessões de treinamento reduz a fadiga localizada, o que permite o uso de maiores intensidades nos exercícios. Lembra que eles faziam 5 exercícios de peito? 5 de bíceps, 5 de tríceps, 5 de membros inferiores e 5 de costas? Pois é. O grupo total body, o grupo que fez 1 por dia, conseguia focar mais naquele exercício, podendo aumentar mais o peso. Agora, o grupo que fez split, que fez peito todo dia, quando chegava lá no quarto, quinto exercício, não rendia mais. Então, a fadiga localizada prejudicou o grupo split a ter um volume total de treinamento igual, estatisticamente falando, ao grupo total body. Então, esse fato do volume ter sido maior, quando a gente olha aqui a carga externa, pode ser uma explicação, pode, pode ser uma explicação dos ganhos maiores no bíceps braquial e no vasto lateral, quando analisado por ultrassonografia. Outra coisa que é fundamental deixar claro aqui que pode ser que isto aconteceu do aumento da massa muscular no grupo full body, porque simplesmente trocou a forma de treinar. Como é que era o histórico desses praticantes antes de serem submetidos a estas intervenções? Será que o grupo que fez total body não estava acostumado a fazer split ou fazer outra forma de fracionamento que não fosse o total body? Então, o fato de modificar a forma de fracionamento já é um estímulo para que esse indivíduo consiga melhorar a sua força e melhorar a sua massa muscular e inclusive aumentar o volume total de treinamento. Então, ficam esses apontamentos muito importantes, porque na periodização do treinamento o simples fato de você modificar o fracionamento já pode ser aí uma estratégia para progredir o seu aluno. Beleza? Então, está aí para vocês a explicação desse artigo científico. Vou deixar esse estudo no material complementar. Se você tiver dúvida, é só deixar no comentário que eu respondo vocês. Beleza? Então, obrigado pela atenção. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.